Olá, salve, salve, entrando no ar mais uma edição ao vivo do Radar, quarta-feira e tu tá nos assistindo pelo sinal digital da TVE ou pelo nosso site. E no programa de hoje, no quadro Seleção, cinco filmes biográficos sobre artistas, sobre músicos. Também teremos uma agenda com os eventos tanto pro resto da semana, quanto pra tu curtir aí o carnaval que vem chegando. E no nosso palco tem música ao vivo, tem som com a banda SIX de Canoas fazendo som pra nós, então, bora de som, rapaziada. E no nosso palco tem música ao vivo, tem som, rapaziada. E no nosso palco tem o que falar Palavras soltas vão ao vento E hoje sinto que você pode mudar A direção do sol e o medo de viver A direção do sol e o norte é você Pode ser que o pensamento Não me distraia do que tenho que falar Palavras soltas vão ao vento Palavras soltas vão ao vento E hoje sinto que você pode mudar Palavras soltas vão ao vento A direção do sol e o medo de viver A direção do sol e o norte é você Palavras soltas vão ao vento Não vejo suas fotos para não lembrar Do tempo que estive com você Eu não vejo suas fotos para não lembrar Do tempo estímulo com você A direção do sol, meu medo de viver A direção do sol e o norte é você Eu não vejo suas fotos para não lembrar Do tempo estímulo com você Eu não vejo suas fotos para não lembrar Do tempo estímulo com você Eu não vejo suas fotos para não lembrar Do tempo estímulo com você O som da banda Six aqui no Radar de hoje Som ao vivo aqui no nosso palco Pode ser do pensamento Não quero ser mais um na sua vida Não quero ser mais um que te fez chorar Entrei no jogo e não encontro uma saída Na verdade eu não quero encontrar mais um pedro de raios Fez meu mundo enlouquecer Só que agora eu quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Não quero ser mais um que te fez chorar Entrei no jogo e não encontro uma saída Entrei no jogo e não encontro uma saída Com você Quero ficar com você Quero ficar com você Oh, yeah Fez meu mundo enlouquecer Só que agora eu quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Com você E da agenda direto para o palco aqui do Radar para trocar uma ideia com o pessoal da Banda Six Banda que também tem algumas agendas, alguns shows rolando por aí E um deles, bem interessante, que é a sétima edição do festival do Holiday Festival Chegando pela primeira vez em São Leopoldo Isso aí, Grisado? Isso aí, dia 16 Em São Leopoldo, junto com Armandinho Em Fúria Segurança Máxima, várias bandas Enfim, um evento bem bacana E o evento também é promovido pela Holiday Que tem espaço para os caras tocar Tem espaço de estúdio, tem uma série de coisas Mas também é uma gravadora Então vocês estão trabalhando com o selo Holiday E fazendo as promoções agora O próximo EP de vocês sai pela Holiday? Sim, sim A gente iniciou um trabalho com a Holiday E a gente vai lançar o próximo EP com produção Enfim, da Holiday E a gente faz parte do casting da Holiday hoje Bom, o EP está para sair, né? É um EP com quatro músicas Vocês já estão trabalhando uma dessas músicas já Que foi uma música que vocês tocaram no final do bloco anterior, né? Do primeiro bloco ali Que foi o jogo Que música já tem, inclusive, clipe, né, cara? Isso, isso A gente fez o clipe pela Flame Filmes E gravamos com a Grisada no Navarro O Bolha, que é da Mão do Calado Seguido, está aqui também no radar Seguido, a rapazela também cita aqui O estúdio Navarro também Outro estúdio bem citado aqui Para a galera da região metropolitana E aí a gente produziu no K30 E estamos lançando pela Holiday Logo, logo vai chegar o EP completo Com quatro músicas O single, né? E o clipe saiu ali no Natal, mais ou menos Isso, bem no dia de Natal Foi lançado o clipe de O Jogo Massa Então a galera já pode passar pelas redes sociais E dar uma conferida aí no clipe E daqui a pouco nas plataformas Vai ter disco físico também Como é que vai ser? O EP vai sair físico só nas plataformas? Como é que vai funcionar a parada? Não, a princípio só nas plataformas A gente quer ver se faz a produção de um CD completo Para aí sim fazer um lançamento físico também Bom, então a ideia é que as músicas do EP Saem também no CD mais adiante? Sim, esse é o nosso segundo EP No caso, que a gente vai estar lançando Então a gente quer montar E dois singles ou três Que a gente lançou Fora o lançamento de EP A gente quer juntar tudo E fazer um CDzinho Massa Então a galera pode acompanhar aí A galera pelas redes sociais Ver o clipe do jogo Que está por lá E nos shows também, né? Claro, a galera tem que chegar junto nos shows O primeiro show que já rola logo em seguida É no dia 9 de 3 Lá em Campo Bom, isso? Isso, no Botequim Nordestino em Campo Bom Já é casa da Cicla A gente tem feito show direto lá Uma vez por mês a gente toca lá E dia 28 Dia 16 no Holiday, né? Dia 28 de março a gente toca aqui em Porto Alegre também 16 no Holiday E depois Porto Alegre Qual é o lugar aqui em Porto Alegre? É no DigiPub DigiPub Bom, e vocês chegando a Porto Alegre, né? Vocês são de canoas, né? E tem trabalhado bastante Região Metropolitana Mais para aquele lado lá também, né? Cara, saindo de Porto Alegre Mais longe, né? Isso, a gente tem feito muito o Vale dos Sinos ali E Sapiranga Campo Bom Enfim, em Novo Hamburgo A gente tocou também já E aquela parte ali bem rock, assim Bem legal também De fazer show por ali Massa E a galera da região também Pode conferir lá na agenda dos caras Pelas redes sociais Que tem mais shows Inclusive shows pela região aí Dado o recado Gurizada Vão fazer mais um som Mas, ah, eu vou reforçar aqui Já que a galera Tipo O Fel é um cara tão aplicado aí Ajudar ele mais uma vez Na divulgação aí Do Holiday Festival Sétima edição Vai ser a primeira edição Que vai chegar em São Leopoldo Num formato diferente, né? Num formato de rua Num formato Na Sociedade Ginástica, é isso? É do centro de eventos Onde rola São Leopoldo Fest Onde rola São Leopoldo Fest Então Evento fechado e tal Então a Gurizada Chegar lá Show principal É do Armandinho Rapaziada, vamos fazer mais um som aí No radar de hoje Ok Bora de som, 6 Obrigado pela presença aí Valeu mesmo Acreditar O próximo som O que fazer ainda não sei E esperar então, talvez Pra ver o que a vida irá me mostrar O que importa é fazer o bem E como dizem, sem olhar a quem A luta deixa eu de acreditar Que o sonho é real Que o sonho é real Que o bem vence o mal Que viver no amor É melhor no final O que importa é fazer o bem Eu não quero pro meu coração Só quero estar aqui bem com você O que importa é fazer o bem O que importa é fazer o bem Como dizem, sem olhar a quem Mas nunca deixando de acreditar Que o sonho é real Que o Ben vence o mal Que o bem vence o mal Que viver no amor É melhor do final Que o sonho é real Que o bem vence o mal Que viver no amor É melhor no final Muito bem, essa foi a banda 6 que fez som no radar desta quarta-feira E para fechar o programa A gente fala do baterista Kiko Freitas Que foi eleito por leitores de uma revista norte-americana A Modern Drum Como o melhor baterista do mundo em 2019 Na categoria World E para você ter uma ideia Da importância desse fato Essa é a primeira vez que um instrumentista brasileiro é premiado por esta Que é a publicação mais importante no mundo das baquetas O Kiko Freitas Que já tocou com o guitarrista australiano Frank Gambale Além de João Bosco, Vitor Ramil E mais uma penca de gente boa Pelo mundo inteiro Bom, para homenageá-lo Tu fica aí com ele tocando Juntamente com outra figura aqui do estado Frank Solari Que também lá nos anos 90 Figurou entre as listas das revistas Principais publicações de guitarra do mundo Como um dos melhores do mundo O Radar fica por aqui E a gente volta amanhã às 6 da tarde Ao vivo aqui pela TVE Tchau, tchau Tchau, tchau